Sei que falou também, que tá sentindo falta Sei que falou também, que sei que tá difícil Nas rodadas, meus amigos, pro hoje não Sei que seu coração gritou por mim A rocha vai! No ar, no chão, com o novinhete, que o dinheiro ficou A mulher, ela quer, pode dançar A senhora de bater, você escolheu E se me perguntar, eu preciso por isso Diz aí! É que eu também falei, por isso Não, não, não Sós Deus, só lei árcou Que não tinha excessiva o meu princess Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Você fez o coração e tocou no fim No agachão do rock and beat que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente lançava A saudade matou e você chorou É aceitável que eu sou E se me perguntar como eu sei Que você todo isso é feliz Aqui Por esse espalhado Só te chorei e malvado E não te esqueci Também não sei Pedi ninguém me mandou pra te orar Que você todo fazendo agora Me cantou a acordar É que eu também vou ser E não te esqueci Não, 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 não Também não sei Pedi ninguém me mandou pra te orar Que nem você tá fazendo agora Gritando a acordar Chorando Quero me amar Quero me amar Que diz que ama Esse homem sou eu É o último da terra E o último que hoje é Rapaz Então essa terra é de um homem apaixonado assim como eu Só que é diferente Eu sou compositor também Eu acompanho minhas mulheres Aí eu não desculpa Essa vai pra todas as figuinhas apaixonadas Minha paixão, meu amor Que vai estar no nome do CD da Love Beat Meu bebê Bora até o probar Eu pensei pra não abrir a presença Você de volta pra mim Até as estrelas sabem que eu nunca vi ninguém assim Por que me deixou aqui tão só? Me jogou o meu forneiro E eu te dei o meu melhor Liga esse telefone Mas eu me perdi Por favor E eu que lembro que eu vi você dizer Que é o meu amor Mas eu me perdi Só vai na caixa postal Para a liberação perdida Sempre perto do final De todo esse amor De todo esse amor Minha paixão, meu amor Meu bebê Já fiz minhas loucuras Mãe, vou pra você Sim, sim, eu não posso Só como um sol sem luar Eu sou mais um Adentrado pela sua Oh, 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 oh bardzo E eu pus o telefone Mas vou estupando E aquele encanto Ouvi você dizer Oi amor Mas provavelmente Só vai dar e deixar passar Cada ligação perdida Sinto perto Do que dá pra não De todo esse amor De todo esse amor Minha paixão Meu amor Meu bebê Talvez meu louco Restem contra você Sem seu amor Eu sou como um sol Sem um lar Eu sou mais um Eu sou mais um Eu sou mais um Minha paixão Meu amor Meu bebê Já fiz minhas loucuras Pra encontrar você Sem seu amor Eu sou como um sol Eu sou mais um Eu sou mais um Eu sou mais um Abantinado pelas unas Eu sou mais um 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 Eu sou mais um